Oi, pessoal! Muitos de vocês devem ter uma habilidade pela qual as pessoas pagariam para aprender. Tem muito professor com talentos incríveis que poderiam ir muito além da sala de aula. Uma das possibilidades é criar um curso online. Mas como fazer isso? Será que é fácil? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta capaz de transformar uma simples apresentação de PowerPoint num curso online totalmente interativo. Depois da vinheta! Bom, o pessoal da iSpring me procurou para que eu testasse o iSpring Presenter e mostrasse para vocês tudo o que ele é capaz. Essa daqui é a página principal. Então, para ter acesso ao aplicativo, você vai clicar aqui em Faça um teste gratuito. Ele vai abrir essa página aqui para que você faça um cadastro. Aí você vai poder experimentar esse aplicativo por 14 dias. Se gostar, você resolve se vale a pena ou não comprar. Ele possui também uma versão gratuita, que é essa daqui, o iSpring Free. É claro que por ser uma versão gratuita, ela tem menos recursos. De qualquer forma, eu vou deixar o link das duas versões aí na descrição do vídeo. Então, esse vídeo de hoje vai servir para a gente conhecer o aplicativo e ver quais são as principais funções. Depois, num outro vídeo, eu vou aprofundar cada uma das funcionalidades do iSpring. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um curso interativo. E aí pode ser um curso para você ensinar alguém a fazer alguma coisa ou para usar com os seus alunos mesmo, para deixar as aulas mais interessantes e convidar todo mundo para participar. Então, depois de instalar o aplicativo aí no seu computador, você vai entrar no seu PowerPoint, normalmente. Aí você vai escolher se você quer utilizar uma apresentação que você já tem aí na sua casa ou criar uma do zero. Tanto faz. Eu vou escolher essa daqui, que eu já tenho pronta. E olha só, o iSpring é tão integrado ao PowerPoint que ele já cria uma própria aba para ele aqui na barra de ferramentas. Então, para começar a utilizar, é só você clicar aqui, iSpring Presenter. E uma das vantagens é que ele mantém esse mesmo layout aqui do PowerPoint que você já está acostumado a usar. E olha só, quando você clica aqui em iSpring Presenter, ele abre essa barra de ferramentas específica aqui que você vai poder utilizar. Então, aqui com o iSpring Presenter, você pode, por exemplo, gravar um áudio para adicionar aqui ao seu curso ou à sua aula. Então, você vai clicar aqui em gravar áudio. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Aí você clica em iniciar gravação. Aí você vai gravando todo o áudio, toda a orientação que você quer dar aqui no seu curso ou na sua aula online. Quando terminar, você clica aqui para encerrar. Pronto, o seu arquivo de áudio já foi acrescentado aqui à sua apresentação. Você também pode colocar um vídeo, se você quiser, clicando aqui em gravar vídeo. Ele vai abrir essa janela aqui, onde você pode escolher qual a câmera você quer utilizar. Pode ser a sua webcam, por exemplo. E aí você faz uma intervenção em vídeo dentro da sua apresentação ou dentro do seu curso online. Nesse outro botão aqui, quando você clica em gerenciar narração, ele abre esse pequeno editor aqui. O que você vai poder fazer aqui? Editar o seu áudio. Você ainda pode aproveitar aqui o iSpring para adicionar algum exercício aqui ao seu curso ou à sua videoaula. Então você vai clicar aqui em exercício. Aí aqui você vai escolher se você quer criar um exercício graduado ou uma pesquisa. Tanto faz. Eu vou clicar aqui em exercício graduado. Ele vai abrir essa janela aqui. Aí aqui em pergunta, você tem as opções. Você pode criar perguntas de múltipla escolha, múltipla resposta, verdadeiro ou falso, resposta curta, numérico, sequência, correspondência, arrastar as palavras, arrastar e soltar. Enfim, você escolhe aqui qual se encaixa melhor ao seu curso ou à sua videoaula. Então vamos supor que aqui eu queira utilizar essa questão aqui de múltipla escolha. Então eu escolhi essa daqui. Aí eu posso modificar esse título aqui se eu quiser. Aí aqui eu coloco quais são as opções. E aqui você coloca um feedback de acordo com a resposta do aluno. Clicando aqui nesse botão você tem uma visão de como vai ficar o seu slide. Quando estiver pronto é só você clicar aqui para salvar. E pronto. Essa parte já foi adicionada ao seu curso online ou à sua aula. E por que que essa função é interessante quando você está montando a sua aula ou o seu curso online? Porque você consegue assim testar a habilidade do aluno. Testar se ele está compreendendo aquilo que está sendo passado no curso ou na aula online. Tá vendo só? Então depois que você monta a sua parte de exercícios, ao salvar ela já vai ser incorporada aqui à sua apresentação. Além disso você também pode acrescentar um vídeo do YouTube. Clicando aqui nesse botão. Aí você seleciona o vídeo que você quer utilizar na sua apresentação ou no seu curso online. Para enriquecer aí a sua explicação. Depois é só clicar em OK. Pronto. O seu vídeo já foi incorporado aqui à sua apresentação. Aí você pode diminuir e reposicionar onde você quiser. Além de vídeos do YouTube você também pode acrescentar links à sua apresentação. Então você vai clicar aqui em Objeto Web. Aí aqui nesse campo você vai adicionar o endereço da internet. Aí você escolhe se você vai querer que ele apareça em todo o slide ou personalizar o tamanho. É só você clicar em OK. E pronto. Esse site, esse objeto web já vai ser adicionado aqui à sua apresentação ou ao seu curso online. Da mesma forma você pode redimensionar e colocar onde você quiser. Aqui nesse botão Player você tem uma ideia de como vai ficar a sua aula ou o seu curso online depois de pronto. Então você vai clicar aqui em Player. Aí aqui você vai escolher qual vai ser a aparência do seu curso. Então você tem aqui alguns modelos que você pode escolher. Tá vendo só? Você tem o modelo de apresentação. Você tem a apresentação corporativa e que ele coloca os slides aqui do lado. Aulas online com vídeo. Aí aqui você tem os comandos. Olha só. Próximo, interior. Aqui você tem o áudio, né? Caso você tenha gravado uma narração. Aqui na lateral ele separa automaticamente os tópicos desse seu curso. Então conforme você vai avançando ele vai pulando para o próximo item. Aí você escolhe qual é o melhor layout para o seu curso. Quando você terminar de personalizar é só clicar aqui para salvar. Pronto. Antes de publicar você tem essa opção aqui que é muito interessante. Você vai visualizar como esse seu curso vai ficar em qualquer dispositivo. Então vejam só. Aqui você tem a visão do computador. Aqui você tem o tablet em modo paisagem. Então ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui você tem o tablet no formato retrato. Você pode visualizar se está tudo certo. Se vai ter alguma diferença aí quando você estiver utilizando diferentes dispositivos. Aqui você tem o telefone no modo paisagem. Inclusive com os botões aqui de avançar e retroceder. E por último o telefone em modo vertical. Quando você terminar de editar aqui os seus slides. Lembrando que isso pode ser feito tanto do zero. Quanto com uma apresentação que você já tem aí na sua casa. Você montou o seu curso. Você colocou todos os slides. Intercalou com exercícios. Colocou vídeo. Colocou arquivos de áudio. Enfim. O seu curso online. A sua aula estão prontos. Aí você vai fazer o que? Você vai publicar esse seu curso na internet. Então você vai clicar aqui em publicar. Aí aqui você vai dar um nome para esse seu curso. Aqui você escolhe se você vai publicar num formato HTML5. Ou seja, para que ele seja visto na internet. Ou se vai ser no formato de vídeo. Além de salvar no seu computador. Você também pode escolher essa opção aqui. A Spring Learning. O que é isso? Isso é o sistema de gerenciamento de aprendizado pronto para uso. Olha só. É uma plataforma online completa para treinamento e desenvolvimento. Então você pode hospedar o seu curso na plataforma da própria iSpring. Então aqui ele já te dá uma solução completa caso você queira publicar esse seu curso online sem ter dor de cabeça. E é claro que você também pode publicar esse seu curso, essa sua aula online, diretamente no seu canal do YouTube. Clicando aqui nesse botão. Agora, se você vier aqui em publicar novamente. Aí você escolher essa opção aqui HTML5. Aí você vai escolher o seu navegador de internet. Tá vendo só? Então eu posso deixar para que ele mude de slides automaticamente. Mas eu também tenho total controle. Tá vendo? Eu tenho aqui aquele meu quiz que eu preparei. Clico em enviar. Aí ele já me dá a resposta, né? Que eu programei lá dentro na hora que eu estava configurando o meu slide. Vou para o próximo. Tá vendo? Então eu tenho um curso prontinho aqui. Tá vendo? Então aqui ele vai para frente. Ele volta. Tá vendo? Ele pode assistir ao vídeo aqui mesmo sem ter que ir lá para o YouTube. Então ele tem aqui acesso total ao seu curso ou aula online. Então essa função aqui, onde você publica o seu curso ou aula online nesse formato HTML5, ela é mais interessante. Por quê? Porque você pode deixar com que os seus alunos interajam com o seu curso. E depois que o seu curso está pronto, aí você tem algumas opções. Você pode mandar isso para os seus alunos via e-mail ou salvar esse seu curso num arquivo compactado. E aí depois você pode encaminhar via WhatsApp, via rede social, aí da forma que você preferir. Tá aí, essa é uma ferramenta que vai ajudar não só professores, mas também qualquer pessoa que tenha algo para ensinar e queira fazer isso de uma forma simples e super profissional. Se você quiser saber mais sobre o iSpring, é só clicar nos links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar com os colegas. Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!